Presidente Ulisses Gomes, deputados e deputadas, o que me traz a tribuna hoje é novamente o tema da educação e solicitei tratar desse tema através de um balanço do que foram feitos desses três meses de governo, do Partido dos Trabalhadores, PMDB e outros aliados, através do governo Fernando Pimentel. Eu faço um parênteses dizendo que são três meses e não doze anos. Portanto, o que falta na educação não pode ser responsabilizado por três meses, mas sim pelo que não foi feito em doze anos. Isso tira o argumento daqueles que querem fazer cobrança daquilo que em doze anos não fizeram, porque soa mal, soa como falso, como aproveitar de uma situação e não uma crítica para resolver. Eu separo, por exemplo, a crítica feita pelo Sindhute, que trabalha para obter um piso há anos e anos, só de tucanos foram doze, da crítica feita agora pelo PSDB que reclama o piso salarial. Por que faço essa diferença? Um motivo simples. O sindicato persegue e luta pelo piso. Fez greves. Uma delas foi a maior greve da história de Minas contra o governo tucano. A outra é o PSDB que dizia que o piso já era pago. Lembra disso, Luiz? Por várias vezes eles disseram, o piso nós já pagamos. E consideravam, para dizer isso, que o subsídio era salário base e eles é que impuseram o subsídio e levavam em consideração a jornada não de 24 horas aulas em Minas, mas de 40 horas aulas como valor do piso. E por isso diziam, com o subsídio e com a jornada que se permite de até 40 horas aulas, diziam os tucanos, nós pagamos o piso. Aqui começa uma diferença grande entre o governo do PT e o governo do PSDB, entre o governo Pimentel e o governo Aécio Anastasia. O governo Pimentel reconhece que não pagamos o piso. E começa agora a conversar com o sindicato, como vamos fazer para pagar o piso numa situação em que o PSDB deixou o Estado quebrado, falido. Não é novidade para ninguém que Aécio quebrou Minas. E, portanto, inicia-se um diálogo real para se alcançar o piso. É neste patamar que eu gostaria, então, de tratar o debate. Não de forma demagógica, mas tratar com o sindicato de forma real, dando razão ao sindicato. Os professores recebem mal e não recebem o piso. Esse é o debate que eu quero fazer, presidente e deputados. O governo, então, inicia de uma forma diferente. Primeiro, começa a dialogar com o sindicato. Quando o sindicato adentrou na cidade administrativa, na sala de reuniões, a expressão que eu soube, que a professora Beatriz fez, é que ela não conhecia aquela sala. Nunca tinha ido lá. O sindicato não era recebido para negociar. Afinal de contas, o governo PSDB já pagava o piso. Para que precisava negociar com os professores? Bastava cortar o ponto na greve, reprimir, não deixar alimentar. Era esse o tratamento. E o piso? Ah, o piso já pagamos. E considerava subsídio, repito, e 40 horas como a jornada. Bem, a situação quando o governo reconhece que precisa pagar o piso, inicia-se, então, um debate com o sindicato. E apresentou uma proposta. É ainda uma proposta em negociação, que o sindicato ontem não aceitou na Assembleia por julgar insuficiente. E eu concordo com o sindicato que ela é insuficiente. E acho que o governo, e vou fazer tudo aqui na Assembleia Legislativa, e essa é também a intenção dos nossos deputados da bancada do PT, que essa proposta precisa avançar. Mas faço outro parêntese. Ela já é uma proposta infinitamente maior do que a proposta que o PSDB fez este ano, que era de 4,5% que eles queriam votar como reajuste do servidor público. O que daria ao professor R$ 60,00 de aumento este ano. Longe disso, nós já avançamos bastante em relação a essa proposta. Mas não é suficiente ainda para fazer recuperar a herança maldita, o choque de gestão e os salários pequenos que nós herdamos dos tucanos. A proposta que o governo apresentou, ela trabalha este ano com a ideia de abono e depois mais dois outros abonos, e esses abonos se transformam em reajuste. Serão, portanto, incluídos posteriormente. Não no início, mas serão incluídos posteriormente. Somando-se o salário de hoje com os abonos, nós chegaríamos para quem está na ativa, em julho de 2017, ao valor de R$ 1.917. E julho de 2018, aí para todos, porque incorporaria, incluindo os inativos, para R$ 1.917. Qual o defeito dessa proposta? É porque ela não estabeleceu o parâmetro da correção a cada ano, para que, quando chegar em julho de 2017, para a ativa, e julho de 2018, para os inativos, se tenha o valor real do piso de hoje, de 1917. A proposta do governo não contempla isso, por isso o sindicato corretamente diz que ela é insuficiente, é óbvio, porque não há correção inflacionária ou a correção nacional do piso. No meu entendimento, o governo tem que, na próxima reunião, pautar com o sindicato como será este reajuste a ser concedido anualmente para garantir que o piso de 1917 seja não o valor de 1917, mas o real valor do piso. Esse é o debate que o sindicato quer fazer com o governo, e o sindicato tem razão. Tem que cobrar do governo esta questão, que não é de somenos importância, porque senão nós não teremos o compromisso de pagamento do piso, que é o compromisso do governador Fernando Pimentel. Uma parte, deputado Jair. Eu vou passar a parte ao deputado Cristiano, apenas para dizer, portanto, que as conversas não estão encerradas. O governo apresentou uma proposta. O sindicato, evidentemente, já botou o dedo na ferida e falou, cadê os nossos reajustes? O governo terá que responder esse reajuste para o valor do piso. A outra questão é a discussão do valor do piso. O sindicato fala que 1917, como estabelece a lei do piso, é para professores que tenham formação de ensino médio. E o governo está oferecendo, como se fosse 1917, para quem tem licenciatura plena. Essa é uma discussão que o governo terá também que fazer com o sindicato. Qual o valor do piso a ser considerado? E o governo já reconhece, para uma jornada de 24 horas, ressalta a importância também deste avanço no processo de negociação. Uma outra lacuna, e eu passo ao Cristiano, o governo precisa discutir. Por exemplo, é necessário anistiar os professores que foram punidos pelo governo Tucano na greve passada. Isso ainda não está na proposta. Eu mesmo tenho um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, anistiando os grevistas que foram punidos. Precisa estar contemplado. Como foi contemplado o caso da alimentação, que era uma punição do governo passado aos professores. Precisa incluir anistia. Nós precisamos incluir para este ano também, creio eu, Cristiano, um valor além deste percentual que foi colocado para o abono de R$ 160,00. Que era algo que chegue nos 13%, que foi o que foi proposto. Aliás, foi o que foi definido como reajuste anual do piso de professores. Eu creio que esse também é um outro gargalo. O valor de agora e o valor dos reajustes. Posto isso, nós teremos a premissa de um acordo do piso a ser cumprido pelo governador Pimentel. A nossa bancada está ciente disso. Nós queremos avançar. Nós não somos uma bancada, como foram os outros, que apenas chegava na Assembleia Legislativa e punia os professores votando, por exemplo, um subsídio contra a vontade do sindicato. Não. Já dissemos ao governo também que há que se esgotar todo o processo de negociação. Nós não vamos servir aqui de coveiros dos professores e aprovar projetos para depois que for aprovado não poder ter alteração. Então, é uma relação diferenciada. Quero parabenizar o sindicato, que já também começa a ter conquistas. Hoje eu anunciei uma. 1.500 professores foram hoje nomeados como concursados. Este ano serão 15 mil. e há um compromisso de 15 mil por ano. Serão 60 mil professores nomeados. É uma vitória do sindicato enorme que durante 12 anos de PSDB ocorreu o contrário. Iludiram os professores, fingiram que iam efetivá-los com leis mirabolantes, que aliás fingem de novo agora. É uma nova relação que não está terminada e um diálogo que está apenas começando. Assim, eu trabalho a ideia da negociação e espero que o nosso governo também assim trabalhe. É o sentimento da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Passo ao Cristiano uma parte. Deputado Rogério, quero cumprimentá-lo porque V. Exª sempre foi parceiro sincero e leal dos movimentos sindicais em Minas Gerais e também da educação. O que é admirável que V. Exª não faz nenhum discurso conveniente a momento qualquer que seja. É claro que a mesma luta para que se haja melhorias na carreira dos professores. É importante que a gente diga que será apresentado um projeto de carreira para os professores, para os profissionais da educação, a melhoria do pagamento, o pagamento do piso. Então, isso tudo sempre esteve no discurso de V. Exª e não desaparece agora, uma vez, enquanto líder do bloco de base do governo. O que eu quero dizer, deputado, é que o sindicato precisa ficar muito atento ao que ocorre aqui nesta casa. Qual que é a vantagem? Que nós não vemos, na direção do movimento sindical, deputado Liss, a ingenuidade. O sindicato conhece bem quem são seus parceiros e parceiros históricos. Tenho certeza que o sindicato vê com certa desconfiança aqueles que no passado eram defensores do governo anterior e críticos ao movimento que se fazia, de forma a ignorar as bandeiras de luta que eles estabeleciam. As mudanças de relação já nesse governo com a categoria e com o sindicato são notórias. V. Exª bem citou o fato do professor poder merendar dentro da escola. Isso pode parecer coisa simples, mas trata de acesso à alimentação e dignidade humana. Às vezes, a relação ela se dá também na interpretação dos gestos e dos simbolizos que se faz. Então, o governo quando propõe ele mesmo marcar com a alimentação dos professores, ele faz um gesto muito forte. Outra medida, esse governo mantém permanente diálogo e negociação com a categoria. Ainda que não tenha sido vencida a pauta, ainda que aquilo que almejam os professores ou que seja da condição do Estado oferecer não tenha sido alcançado, eu não tenho dúvida do sucesso da negociação. O sucesso da negociação não é tudo o que o sindicato está pedindo, mas também não será nada que o governo possa oferecer, porque nós já temos acompanhado e temos visto isso. A mudança na relação, deputado Liss, ela se dá em alguns fatos. Eu conversando com a secretária de Educação, professora Macaé, e ela me relatou que da primeira vez que ela foi para ser visitada pelos representantes do sindicato, pelos representantes dos professores, fizeram a seguinte pergunta, secretária, a senhora quer que chame a polícia? A secretária falou, não, a polícia para quê? Não, porque normalmente quando o sindicato vinha aqui para alguma reunião, sempre era chamada a polícia para fazer a segurança e acompanhamento. Ela falou, não precisa, nós estamos conversando com a nossa base, nós estamos conversando com a nossa categoria, com nós mesmos, então, deputado Rogério, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida do sucesso que será o governo para a política voltada à educação. O que eu quero voltar a dizer é que a mesma energia e veemência que eu vejo nas falas, cobrando que o governador Fernando Pimentel resolva tudo nos três meses inclusive os problemas que nós vivemos, que a condição do professor só não é melhor, a condição do servidor da saúde só não é melhor, porque essa mesma energia não foi gasta lá atrás para que o governo anterior também fizesse a sua parte e a herança cai toda agora no colo do governador Fernando Pimentel. Mas com tudo isso, num cenário difícil, numa peça orçamentária que nós vimos aí um déficit de mais de 7 bilhões, vejo todo o esforço do governo e tenho certeza que nós, a nossa bancada vai intermediar para o sucesso da negociação. Obrigado pela parte. Obrigado, Cristiano. É isso, nós, enfim, queremos reiterar o compromisso do governador Pimentel e que nós estaremos ajudando nesse sentido do pagamento do piso durante o seu governo. Uma proposta apresentada carece da garantia do reajuste para que chegando o valor do piso ele seja realmente o piso e não apenas o valor absoluto e este eu digo que é o ponto fundamental que precisa se avançar em torno dessas negociações. Quero terminar, presidente, parabenizando o sindicato, o sindiúte, até porque mostra coerência com a mesma bandeira, com os mesmos pressupostos, com a mobilização, que mostra a autonomia do movimento social em relação ao governo. Mas é óbvio, as pessoas sabem, os professores sabem, o sindicato sabe, diferenciar o que é de fato lutar em favor de uma categoria e o que é tentar aproveitar o momento para isso. E liderança se faz a partir de que esta liderança seja assim vista pelos seus representados. O líder não é aquele que tenta se impor. Que fosse assim seria muito fácil impor lideranças. as lideranças são construídas. E é isso que a gente vê no sindicato pela construção de anos e anos. Estaremos juntos na certeza de que avançaremos na negociação em torno daquilo que foi o nosso compromisso. Pagamento do piso com a jornada de 24 horas sem subsídio. Esse foi o compromisso feito. Nós temos que buscar cumpri-lo. Obrigado, presidente. Amém. Obrigado.